E aí meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o Lynx e eu tô aqui pra... Eita, eu falei tudo bugado agora, né? Eu vim aqui pra mostrar pra vocês o potencial do Aesoph, que o Aesoph é um personagem muito pica e poucas pessoas jogam com ele, né? Então talvez, quem sabe, a mais pessoas comecem a tentar usar ele, pelo menos. Então a gente vai escolher aqui um setup que eu achei maravilhoso, porque eu escolhi agora... Eu comprei a cor preta? Escolhi. Aí você provavelmente pergunta, Lynx, qual a melhor stance? Eu amo stance de speed, tá ligado? Mas nele eu provavelmente usaria de speed ou defesa. Eu acho que, sei lá, é o que mais encaixa na minha gameplay. E aí, cara? Como é que você tá? Tranquilo? Ai, cara, ele já me deu um kill, um para não, hein? Enfim, o que eu queria falar do Aesoph, velho? Aesoph tem uma sig... Ai, cara, o que eu tô fazendo? Umas sigas estranhas e difíceis de punir, velho. Isso é muito doido, porque ninguém joga com ele, basicamente. Quer dizer, tem sempre os doidos que vão jogar com ele, né? Igual, sei lá... Morreu! Morreu! Não sei, sempre vai ter uns doidos que vão jogar com Legend que ninguém joga. Tipo, eu jogo de Zaryel, tá ligado? Vamos, Zaryel. Mas é que bow é uma arma muito forte, tá ligado? E o pessoal não vê tanto isso, e eu fico assustado, velho. Porque, pra quem sabe jogar de bow, pro player, tá ligado? Nossa, esse treco é assustador, sabe? Aqui, ó. Pow! Ah, errei. Olha, eu já falei sobre o Nair, que eu considero um dos ataques... Esse Nair aqui é uma das coisas mais zoadas do jogo, sabe? Não é que é zoado, eu acho forte, sabe? Tem ataques que são piores, provavelmente. Mas isso daqui é muito bom no bow. Eu acho que o pessoal não vê isso, sabe? Caralho, mané. Ainda bem que eu tava do outro lado do mapa. Ó, a SIGs dele, velho. Dá pra fazer umas faladas muito safe, hein? Olha isso. Eu vou tentar downlighting dentro da SIG, mas esse aqui não vai pegar. É, não pegou. Deve ter algum jeito legal de fazer funcionar, tá ligado? Contraplayers tipo prata, gold, deve... Sei lá, um downlighting dentro da SIG sozinho já resolve, né? Que eles não sabem desviar e tal. E platina, talvez. Mas quando você tá num elo um pouquinho mais alto, o pessoal vai ter uma noção melhor. Então, tipo, teria que ser... Dallighting dentro da SIG de code, de Diana, que o pessoal não tem opção, né? Pra escapar. Mas eu quero até testar aqui agora, mano. Desculpa aí, Todd. Eu vou fazer você uma cobaia. Perdão. Será? Mas eu acho que dá pra escapar de boa. Talvez até um make-up e um narmid, tá ligado? De... Tipo um dare. Nossa senhora! Não pegou, tá ligado? O negócio do... 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 Do Ace of a velha. É a Sight SIG, velho. De boa. Nossa, esse negócio é zoado, mano. Tá. A de machado não. Mas a de machado é forte. Tem muito e forte. A diferença é que ela tem um design esquisito, né? Então não é tão fácil de usar. O cara falou... Mano! Diga. Dá oi pro vídeo. Tem o link mesmo. Será? Beleza, então. 3, 2, 1... Bro! GP. Clash. Sir. Eu tô sincronizando o que eu esqueci de falar. É que eu tô gravando, tipo, só o áudio, sabe? Porque eu não consigo gravar enquanto eu jogo. Porque é zoado. Aí depois eu vou ter que, tipo, montar tudo, sabe? Na edição. Pris, ela não dá um light ali, tá ligado? Ó, essa SIG aqui, meu Deus do céu, velho. Olha isso, velho. Olha isso! Essa SIG dele também é da boa. Parece a SIG da Brim, sabe? Só que com mais altura, só que um pouco mais devagar. Jesus! Eu sou um gênio. Aqueles, né? Fiz sem querer. Nossa, me caguei agora também, né? Nossa, mas o EOSOF nessa skin, cara, fica muito bonito nessa cor. Eu vi que ele só ia dar jump. Aí vocês viram, né? Na primeira vez eu só dei neutral SIG. Na outra vez eu dei jump e neutral SIG. E funfou. Nossa, eu achei que ele tava de VAL já, mano. Nossa, viajei. Eu pensei, ele vai vir da neutral SIG. Caralho, mano. Eu não sei mais o que SIG que é. Área baguandia. Vai com calma aí, eu tô de machado, querida. Olha isso, mano. E manda pra frente ainda, tá ligado? É uma ótima opção quando manda pra frente SIG, tá ligado? Normalmente você vai querer usar SIG quando manda pra frente, né? Quando manda pra cima, às vezes é meio meh. Dependendo do mapa ainda. Olha isso, mano. Dá pra você jogar a partida inteira assim, velho. É ridículo. Cara, muito forte, velho. Cara, gente, é SIG dele que é roubado. É, então, é por isso que eu tô fazendo o vídeo, tá ligado? KKK, amigo, KKK. Enfim. Aí a questão, qual a melhor stance pra Brin? Pra Brin? O quê? Qual a melhor stance pra Ember? Ember tem status muito forte, tá ligado? Tipo, é tudo muito balanceado nela em relação a tudo menos defesa. Não é, tipo, aquele que tem muito ataque, aí muito speed e tem dois status baixos. Tipo, giro, tá ligado? Só que ele não tem ataque no caso. Aí, no caso, tipo, se tu usar defesa nela, tipo, não vai fazer tanta diferença pra sua speed. Porque é só um pontinho, ela já é rápida por si só, né? Não parece que nessa skin a Ember recebe mais speed, mano? O Ember? Nossa, eu falei Ember, daí eu falei, eu tô falando certo. O negócio da Ember, mano, é a Neutral Seag de Bow, que é muito forte, hein? Que legal, ela é rápida, pega no chão, tem uma área boa pra caralho, mas ela não tem muita force, sabe? É tipo uma Neutral Seag de Bow da Diana, então ela é bem mais balanceada. E eu acho que precisava de um reworkzinho na hitbox daquela Seag da Diana, inclusive. Se você conhece o padrão do seu oponente, é easy, mano. Olha isso, mano. Tem um ângulo muito bom. A diferença é que ela manda na diagonal pra cima, né? Se fosse, tipo, só reto, seria mais eficiente. Ou se fosse só pra cima, que seria também meio estranho, pra ser sincero. Mas seria mais eficiente. Agora, se você manda na diagonal, você perde um pouquinho do potencial, tá ligado? E aí, Code? Vaza daqui, carai. Por que não deu Neutral Seag, mano? Down Seag, quer dizer. Essa Seag é muito boa. Ah, Down Seag dela, velho. As de Catar dela, eu não acho, tipo, as coisas mais exageradas do mundo, sabe? Mas são Seags bem usáveis. Olha isso, mano. Pega atrás. É forte pacas, velho. Pena que o povo não... O povo não usa, não... Acha que só porque ela tem 3 de death é zoada. É tipo... Na verdade, qualquer agente de 3 de death ou 3 de ataque, o pessoal subestima muito, né? Então é que... Mal vê Teth. Tipo, hoje tu só vê o Fiendi em campeonato, tá ligado? O único que aprendeu, tipo, a usar muito o potencial da... Tipo, de geral, sabe? E ele também jogava de Rattori, que já tinha 4 de death, né? E ele usa Teth com defesa. Caramba, matou, velho. E é meio difícil você ver outra pessoa utilizando muito bem Legend com status assim, sabe? Porque normalmente Legend que tem 3 e algum status... Ele tem outros status muito favoráveis, tá ligado? A questão é que o pessoal não... Não usa. Nossa, que boa, bonito. Caramba, olha só, olha esse setup, galera. Quantos golpes ele me acertou? Zero e eu já tô amarelo? É aqueles, né? Nossa, não saiu uma x2 de droga. O negócio dessa side-seg, mano, é... É fazer mais no chão, tá ligado? Ela tem uma hitbox meio estranha. Não é como qualquer side-seg que você tem um... Um ângulo grande no chão, sabe? Ela é bem específica. Mesmo ela pegando meio altinho, até, pra ser sincero. Tipo, usar a gc com ela é meio estranho. É tipo a side-seg do cross de blaster. Tipo, usar a gc pra acertar o cara que tá no chão, sabe? Pra conseguir um ângulo um pouquinho maior, não é a mesma coisa do que... Sei lá, uma side-seg de... Deixa eu pensar... De side-seg da nix, sabe? Você tira muito proveito se você usar gc mesmo o cara estando no chão. O negócio é que tu não é punido, tá ligado? Só vai ser punido se o cara for muito rápido com dodging, tá ligado? Ele souber usar o dodging pra passar pela sig e ainda te punir. Mas é difícil acontecer isso. E eu aqui tentando acertar um side-seg de light pra tentar conectar. Eita, caralho. Muito smart você, amigo. Mais que a minha TV, inclusive. Égua. Que ainda o dodging dá pra fazer isso, mano. Legal. Olha isso. Ele deu dodging ainda. Só que ainda não rolou, tá ligado? Tem um ângulo muito bom pra pegar... Dodge. Ai, caralho. Viajei. Agora aqui o negócio é down light. Down air, desculpa. Down air... Down sig ou side sig, mano. Nossa, se pega essa side sig faz um estrago. Eu quero mostrar pra vocês tentando pegar com uma sig de catar. Ver se vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer. Dá com side light também, né? Aqui que eu tô viajando, mano. Assim, ó, no caso. Só que fora do stage, já é outra história. Vocês também jogam mal quando vocês tentam fazer uma coisa muito específica, velho? Eu não consigo. Tipo... Assim. Ou você dá side sig. Tipo assim, tá ligado? Aí é só você ver o padrão do seu oponente. Deixa eu ver. Eu ainda nem vou conseguir finalizar, tá ligado? Vou acabar perdendo a partida. Aí. Nossa, demorei pra conseguir conectar, mano. Mas é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o potencial dos dois. Eu não consigo tirar muito da Amber. Porque eu não sou acostumado com as armas dela. Só com o Bow. Mas catar eu sou bem ruinzinho. Nunca mais joguei de Lucen nem nada do tipo. Enfim. Agora tem mais vídeo pra vocês assistindo. Eu espero que vocês queiram assistir mais tutoriais. Ou vídeos com muito memes e tal. Tem duas playlists aí pra vocês verem. De Dorgas e tutorial. E tem um vídeozinho extra. Enfim. Muito obrigado por ter assistido o vídeo do... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima, mano. Deixa o like e deixa um comentário aí pra eu ver depois. Tchau. 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 Tchau.